A concessionária AB Nascentes da Gerais está com processo seletivo aberto para contratação de atendentes de saque em Divinópolis e de agente para atuar na praça de pedágio de Córrego Fundo e Itaúna. Os interessados devem enviar até a próxima segunda-feira, dia 22, um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas arroba abconcessões.com.br vagas arroba abconcessões.com.br No assunto do e-mail deve conter o nome da vaga, atendente de saque ou agente de pedágio e o nome da localidade. A concessionária informou que as atribuições para atendente de saque, serviço de atendimento ao consumidor, executar serviços operacionais na área de atendimento ao usuário por meio de telefone. Os requisitos para a vaga são ensino médio completo, residir em Divinópolis e ter domínio no Excel. Já a pessoa que se interessar pela vaga de agente de pedágio precisa ter domínio intermediário do pacote Office, que é o Word, Excel, ensino médio completo, experiência como operador de caixa, facilidade no manuseio de cédulas e moedas, residir em Córrego Fundo ou Itaúna. Os benefícios para as duas vagas são salário fixo em regime CLT, compatível com cargo, vale alimentação, plano de saúde, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, além de participação em diversos programas de desenvolvimento pessoal. Obrigado. Obrigado.